Resistência urbana, pegue seu goró e sua garota E venha curtir um rap nacional Nessa guerra de cego, não enxergo o próprio passo No mundo do ego, nasce mais um palhaço pra gente Que volta dentro da sua mente Arrancando sorriso, o presente é diferente E aí, bora, já tirado para mim pra mim Do pre-começa, viva a menina No final, é monstruosa, velho Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Seu vulgo é riva, mas aqui não é desfeixe Você, eu sou Real Madrid, você é River Plate Entende o meu mano, agora eu te mato Desse jeito, mano, que na rima eu intercalo O bote do peixe é da Puma, bacana Só que você é Puma Multimarca e eu sou Puma da Savana O meu irmão, por isso que eu faço freestyle nessa sessão Pode crer, moleque, que eu chego no improvisado Fez a cara de bosta porque ficou desnorteado O ataque, mas o bagulho não é vital Então se liga, meu mano, que agora pra tu eu dou tchau Batalha de garulhos, freestyle vai avante Batalha de estudante, batalha de estudante Batalha de garulhos, só MC que é gigante Batalha de estudante, batalha de estudante Falou de Puma, pode pá Eu sou leão, tô fuda, cadeia alimentar Ai meu fruta, não vou te alimentar de rima Porque nessa vida cê não tem a disciplina Então, pode crer, faço rap, me acostumo Não é plata, nem Puma, pra você é só plumo Então, vê que sou um plumo na moral Falou que é real, madrima Nunca conseguiu ganhar um mundial Cê tá ligado, fruta, te mando pro céu Enquanto você tá emoscano, eu conto o troféu Eu vou fazendo meu freestyle sem ilusão E somente não passa de uma corrupção E aí mano, meu pai querido Dopré, barulhos pro Dopré Barulhos pro Riva Dopré Segura a gargantinha que vai ter Riva Mãos, mãos, mãos Mão pro Dopré aí, caralho Vai rapaziada, faz um novo peixe Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aí, seis mãos pro Dopré Mãos pro Riva E aí, uma mão E aí, tá vendo como deu Riva, mano? Vamo botar consciência, mano Esse salário que deu, o cara não deu, mano A gente tinha que botar nas mãos E aí, Riva é um a zero, mano Cala sua boca, maluco Cê vim para a batalha dos outros Aí eu vou te quebrar, ó E aí, Riva, um a zero Se fudeu Vai matar ou vai morrer Vai morrer, eu vou matar Cê vai matar ou vai morrer Eu vou matar Batalha de Guarulhos, o rap vai avante Batalha do estudante Batalha do estudante Batalha de Guarulhos, o rap é gigante Batalha do estudante Batalha do estudante Passa logo um corte Ou é viúvo ou é uma coroa na beira da morte Ó, cê tá ligado, irmão? Eu vou fazendo meu freestyle Que é sem contradição Então truta Eu sou vagabundo Sou pré-Pedro Talvez o Dom Pedro II Só que não tenho dom e eu sou verdadeiro É o segundo Pode crer que eu matei o primeiro Ó, eu vou fazendo assim Sou verdadeiro Primeiro, segundo Também matei o terceiro Agora eu faço a minha improvisada Eu falo que esse maluco aqui não arruma nada Vai deixar? Campeão do Vale, Corotinho, Kutang O que vocês querem ver? Opiang! Uou, 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 uou Cê falou que eu sou uva Entra em coma É que eu produzo o vinho que cê toma Cê é meu mano Que o bagulho sempre Eu sou sagaz Tô na paz Cê sabe que proceder nunca é demais Cê falou de pluma Mas a ti cê não é bandida Cê é loura Cê em busca Da trúfula perdida Uou, 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 uou Eu vou te matar É desse jeito, mano Agora vou improvisar É desse jeito, mano Que agora eu conto com a vitória Não sou primeiro nem segundo Prefiro ser o terceiro Que eu faço história Entende? Agora eu sou diferente É eu e o Riva E o ataque É o seu subconsciente Uou, 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 uou E aí, mano? Terceiro 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 E aí, mano, ó Um minuto e meio Bate de volta Aqui em comércio Dois minutos é final É final Dois minutos Batalha de Guarulhos Que salivão é a bonte Batalha do Estudante Batalha do Estudante Batalha de Guarulhos Eu tomei esse vinho Me deu revestresse Se é uva Faz o vinho que eu tomo Então tô embaixo dos meus pés Desmarado Seu otário Pode crer Esse é o seu final Fracassado Pode pá, moleque Cê falou de revestresse Rimando com dopre Puntline Riva a fica com estresse É desse jeito Falou de Dom Pedro II Mas nem Eu sou Pedro Álvares Cabral E aí, menorzinho Um cascudo Não faz mal Álvares Cabral Faço por amor Infelizmente a rima desse cara Agora logo acabou Então meu truta Pode crer Eu faço meu improvisado Né Nike? O SP Na sua internet É só cabo Falei de Pedro Álvares Cabral Mas eu sou referência Para as crianças E aí Pode vir de navio Cabral Que eu sou índio canibal E te acerto Com a minha lança Uou, 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 uou Fruta Pode crer Meu freestyle é peso Errou O tiro com a lança Porque também é meio peso Fruta Cê sai agredida Cê faz rima pras crianças É o patati Com a barba colorida Pode pá, moleque Cê sabe que eu não sou suicida Desse jeito que eu acabo com a sua vida Cê falou que eu sou vesgo Mas eu sou freestyleiro Eu podia até ter cego Mas o tiro vai ser certeiro Uou, 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 uou Não é certeiro Seu freestyle é feio Porque na batalha Me tá mais perdido Que cego no tiroteio Uou, 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 uou Tudo vou fazendo Cê é infeliz Sorte que eu não Que eu não tava Senta passada Por isso ganhou uma atriz Uou, uou, uou Cê falou de colorida, fica de banco, é que quando eu faço rap eu tenho cor, o seu rap é em preto e branco, entendeu meu mano, agora não finja, o seu rap é preto e branco, mas cê não representa as antigas, então, você deu uma brecha, então disfarça, peito e branco, independente da raça, eu sempre falo, cê tá ligado e seu freestyle não vale, falei de raça, cê é beatbull, sou hotwiler, cê é hotwiler e falou de raça, só que hoje eu tô caçador, tu é a caça, entendeu meu mano, tu caçalha, desse jeito mano que na rima se avacalha. Mano, vamo botar fute, isso é sempre mano, inclusive na final, meu mano o Riba começou, barulho que tá rima do Riba. Dois monstros de hoje, do Prê mano é o campeão da noite, pô 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 pô. Aí tu é foda pra caralho, nós destacou, se empenhou, por isso que agora nós vai clamando ao nome do senhor, o hip hop não é crise, mas cê sabe meu mano que agora eu não dou xilique, eu fui campeão e o Riba também representou, por isso que eu falo hip hop é por amor, e aí não tem ideia, o hip hop é a união, por isso que chegou o dia da consagração. Aí campeão, comemora, enquanto nós comemoramos, perdeu gente sempre fora, de fora, ó, eu vou fazendo meu free, pode crer, satisfação, estudantes, conhecer vários MC, aí dopre, nem te conhecia, queria batalhar com você, pra ver se você era pederasta, ou só mandar a ideologia, vi que você tem todos os meninos, entendimento, vou fazendo até o rap, um argumento truta, independente da roupa que veste, independente da roupa que veste, resistência urbana, pegue seu gorói nessa garota, e venha curtir um rap nacional, nessa guerra de cego, não enxerga o próprio passo, no mundo do ego, nasce mais um palhaço pra gente, que volta dentro da sua mente, arrancando sorriso, presença e diferente.